Hoje tem uma estudadinha em alguma delas, mas tem que desabinhar o zero, acho que é direito civil, direito penal, direito de votar. Constitucional. Tá filmando aí, numa situação igual assim a sua, tá vendo? Ah, tudo isso já tá com o cara, tem que passar. Trinta leis também, não é que é que é a situação. Boa! Trinta leis também, não é que é que é a situação. Tá lindo, não é que é uma tabela de leis. Caralho! Mais de uma página. Não, sabe, não fala nesse tom que deve sempre desanima. Fala assim, dá tempo, vai lá. Já pode, é que é o professor? Não, não, é o operador de indivíduos. É o mesmo com o curso, é uma de inventais, né, trabalho de indivíduos. O operador de indivíduos, é o que é a qualidade de indivíduos. É, aí ele fica forte. É a qualidade, a qualidade de curso, é o que faz o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho. Eu estou dando uma... Eu estou dando uma doença física, quase tudo isso. É, quando eu já passei, esse curso, eu estou com o chato, eu estou com a pele e tal. Caralho! Arrasou, mozão! Eu vou rir. Hã? Eu vou dar muita risada também. Caralho! 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 Caralho!